Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Red, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E tivemos aqui uma informação de um insider chamado Thomas Henderson, que é bem confiável, dizem, que ele falou um pouco sobre a duração do jogo. A gente trouxe um tempo atrás aqui um vídeo falando sobre a quantidade de gigas que o jogo ia possuir e que o jogo era muito maior, ao dobro, basicamente, do God of War de PlayStation 4 de 2018. A versão de PlayStation 4 do God of War Ragnarok seria o dobro, né? São 90 gigas de tamanho. E aqui, o Thomas Henderson chegou aqui para falar para a gente sobre a duração do jogo agora, não tamanho assim, quantas horas o jogo vai durar. Eu confesso que eu me senti um pouco surpreso, eu achava que o jogo seria maior, tá? Mas vamos lá, vamos tentar entender esse tamanho do jogo, do possível tamanho do jogo. O Thomas Henderson chegou e falou que o God of War terá 40 horas de duração. Mas essas 40 horas são você fazendo todo o conteúdo do jogo, tá? E é legal a gente prestar atenção nisso, tá? O que a gente vai falar depois. 20 horas serão dedicadas à história principal e serão mais ou menos 16 horas de gameplay na prática com um pouco mais de 3 horas de cutscene, tá? Então a gente vai ter bastante cutscene, 3 horinhas de cutscene e 16, 17 horas de gameplay. O que que isso diz? No God of War 2018, pelo menos, nós tínhamos mais ou menos esse tempo de duração da história. A história durava cerca de 20 horas de jogo também. E, né, entretanto, pra você completar... Completar não, né? Pra você explorar tudo, fazer as sidequests, fazer lá Muspelheim, Newfoundheim, por exemplo, que eram conteúdos extras, você levava cerca de 30 e poucas horas, aumentando mais se você fosse fazer a platina. E agora a gente vai ter 40 horas com conteúdo adicional. Ou seja, nós teremos mais ou menos um tempo de duração parecido da história. Entretanto, a gente terá muito mais conteúdo adicional. 8 horas de conteúdo adicional é um número expressivo pra um jogo do tamanho de God of War, claro. Então, nós temos mais ou menos essa noção. Agora, 20 horas de história é pouco tempo? Porque, cara, eu chutava que seria 25, 26 horinhas de história. Por quê? A gente achava que esse jogo seria uma triologia. E ele não é. Esse jogo vai ser o fim da saga nórdica. Então, eles têm que contar tudo, fechar as pontas, tudo nesse jogo. Então, eu achava que teria mais tempo pra fazer isso, tá? Só que aí, eu refleti um pouquinho nisso, tá? Não sei se vai ser, porque eu fiquei com medo, de fato, do jogo ter uma história ruchada. Só que eu tava parando pra analisar a história do 2018. E a história do 2018, ela tem muito o seu tempo pra contar a história. Ela é uma história de aprendizado ainda, em muita parte. O Atreus aprendendo. Eles não sabem de nada ali de fora do mundo. Você não conhece. A gente não conhece nada. A gente só conhecia a floresta. Ficou preso na floresta a vida inteira, basicamente. Então, a gente não sabe nada de fora do mundo. Então, o jogo, ele toma muito o seu tempo, em 2018, pra mostrar isso, pra contar isso, né? Pra apresentar os personagens e blá, blá, blá. A jornada toda é uma jornada de muitas idas e vindas. Então, é algo que eles tomam mais tempo pra... E o tempo tranquilo, até, pra contar. Tá, no Ragnarok, a gente já não tem muito essa novidade do mundo. O mundo não é tão novo, tá? Com exceção dos outros mundos que a gente ainda vai conhecer no jogo. Então, eu acredito que esse tempo dê pra encaixar de 20 horas. Só que, ele não vai ser uma história um pouco mais espaçada, como se tinha no 2018. Eu acredito que vai ser uma história mais frenética. Mas, eu acredito que em 20 horas, talvez sim, seja possível a gente contar bastante da história do jogo. Eu acho que é um tempo, sim, suficiente. E vale lembrar que esse tipo de duração de tempo e tal, às vezes eles aumentam. Porque eu acho que lá em janeiro, não sei se vocês lembram, falavam que o Wilder Ring duraria só 30 horas a campanha principal. E, cara, se a gente jogar Wilder Ring, eu acho que ela dura bem mais que isso, né? Você jogando a primeira vez, sem conhecer o jogo e tal. Tá tudo bem que a dificuldade ajuda nisso, eu acredito. Mas, era isso, tá, o Wilder Ring. Aqui, também pode ser que aumente um pouco, dependendo do seu estilo de jogo. Mas, a história sendo 20 horas, eu tenho a sensação que é isso. O de 2018, ele tinha mais espaço, ele tinha mais tempo pra contar a história, era bem mais tranquilo pra apresentar o mundo. E agora a gente já tem esse mundo apresentado. Então, a gente vai pra ação. Então, eu espero que a gente vai ter muita ação nesse jogo. Vai ser algo muito frenético. As coisas vão acontecer mais rapidamente. E não vai ter tanto aquele início lá, lento, né? O Gorafor tem um início mais lentinho. Até ele começa a ficar mais brabo, assim, um pouco mais frenético. Depois ganhou o Murgander ali, né? Não que o começo dele seja ruim. Mas, a gente tem esse sentimento. Então, pode ser que sim. Porém, eu confesso que eu esperava um tempo maior de história. Visto que os caras estavam falando que, pô, Gorafor é imenso, é gigante, é blibli, blá 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 blá. Vocês sabem de tudo isso aí que falavam, né? Os desenvolvedores falam de Gorafor. E eu entendi agora que esse gigante deles não é em questão da história. Eu acredito que é em questão apenas, de fato, do conteúdo. Porque a gente chega agora aqui na questão das 40 horas contra, eu acho que era 31 horas. Vou até conferir aqui. Conferindo aqui, ó, o Gorafor é isso aí. O Gorafor, de acordo com o How Long To Beat, tinha mais ou menos 32 horas e meia, 33 horas. Pra você concluir fazendo as side quests, os mapas ali secundários, sem platinar. Platinando seria 50, tá? Então, aqui, a gente vai ter mais ou menos 8, 9 horas a mais de conteúdo extra. E isso daqui que deve ser o gigante dele. Porque, cara, 8 horas a mais de conteúdo extra é bastante coisa, cara. É quase o dobro de conteúdo extra que o Gorafor 2018 tem. Porque o Gorafor tem 20 horas, mas 12 horas mais ou menos de conteúdo extra. A gente vai ter mais 8, 9 horas de conteúdo extra no Ragnarok. Então, se a gente for parar pra analisar, a questão de coisas extras, sides e mundos serão quase o dobro que a gente tem no Gorafor 2018. Então, mais ou menos é isso. A história vai ter o mesmo ritmo. Vai ser essa mesma coisa. Vai ser o mesmo tempo de duração. Então, a gente pode esperar a campanha bem do tamanho do Gorafor 2018. Mas, os conteúdos extras serão absurdos. Vai ter muita coisa extra pra gente fazer. E eu gosto bastante disso, tá? E isso entra mais uma vez naquela questão de que, sim, nós vamos explorar todos os reinos. Nós vamos pra Asgard. Nós vamos pra Vanaheim. Nós vamos pra Svald of Hain, que a gente já viu nos trailers. Vai ter todos os reinos que a gente não foi e mais um pouco. Acho que vai ter mais de outro Hain ali pra nós, né? Quando a gente encontra a Young Brother. Eu acho que o cenário me lembra muito ali. Então, eu acho que é em outro Hain. Então, a gente vai visitar tudo o que faltou. E a gente vai revisitar coisas que a gente já viu. Como, provavelmente, a gente vai voltar pra Off Hain, né? Que a gente viu nos trailers. Mas, com trechos diferentes. Eu tenho certeza que a gente não vai explorar a mesma área que a gente explorou. em Off Hain em 2018. Vai ser uma área nova em Off Hain. Então, ainda tem isso. Tem os mapas que a gente já visitou. Que eles vão estar expandidos. Ou vão estar em trechos diferentes. Eu não sei como eles vão fazer isso. Inclusive, pelo fato de que a posição ali do teleporte é a mesma, né? Então, eu acredito que ou eles vão colocar, de fato, o mesmo mapa diante com mais coisa. Ou vai acontecer algum cataclisma, né? Alguma coisa que tá acontecendo no Ragnarok. Que vai bloquear e vai criar um caminho novo, tá? Mas isso daí são palpites da minha pessoa. Mas, em relação ao tamanho do jogo, é isso. O que vocês acharam? Vocês acharam curto e acharam um bom tamanho? Deixa aqui nos comentários, tá? Eu fiquei um pouco espantado. Eu acreditava que seria ainda um pouco maior que o do God of War. Mas, essa questão dele ser maior é justamente no conteúdo extra. Como a gente pôde ver aqui com o tempo de horas. E é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau!